Eu sou resiliente e persistente diante dos desafios. A minha determinação é inabalável e me leva na direção dos meus objetivos. Eu mantenho foco nas minhas metas mesmo nos momentos difíceis. A cada obstáculo superado, a minha determinação fica ainda mais forte. Eu sou movido pela minha determinação em alcançar o sucesso. Eu escolho acreditar em mim e na minha capacidade de fazer o que eu quiser. A minha determinação me capacita a transformar todos os meus sonhos em realidade. Eu me recuso a desistir, mesmo quando o caminho parece difícil. A determinação é a chave para desbloquear o meu potencial ilimitado. Eu enfrento todos os dias com coragem e determinação. Porque eu sei que eu estou no caminho do meu objetivo.